E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno. Hoje eu quero falar pra vocês, o vídeo de hoje é sobre a ciclagem desse aquário aí, que é o aquarinho de Gupi e Camarões, Neocaridina, que a Ariana montou. Vou deixar pra vocês no card aqui em cima, só peço que se vocês forem para o vídeo de lá agora, vocês voltem pra esse daqui depois, que esse aqui é a continuação praticamente. Naquele vídeo, que eu botei no card em cima pra vocês, ela fez a montagem do aquário, e logo depois acabou se perdendo a filmagem que eu fiz, mas eu iniciei a ciclagem do aquário. Eu coloquei as bactérias aceleradoras do ciclo do nitrogênio, bactérias nitrificantes, e coloquei também a amônia. A amônia que foi utilizada é essas que se compra em farmácia, que se vende como se fosse descolorante de cabelo e tal. O nome é esse mesmo, tá lá a amônia. Tem que ser a pura, viu? Sem aditivos, corantes ou sei lá o que mais que possa ter. Tem que ser a pura. É simplesinha. É uma embalagem simples e é muito barata. Vocês vão ver daqui a pouco como é a embalagem. Aí eu tô fazendo já o teste. O teste de amônia. Pra saber se a amônia que eu coloquei lá no dia 27 de março, esse vídeo já é do dia 29, pra saber se ainda tem amônia, né? O quanto que as bactérias consumiram da amônia que foi colocada. E tem um pouco ainda, ó. Tem um pouco ainda, acho que tá na primeira casinha ainda, essa medição de amônia total. O testezinho da Labcom, né? Logo que eu coloquei, tava no terceiro quadradinho ali. Abaixo, né? Do amarelo, né? Sem contar o amarelo. Amarelo é nada. Tava no terceiro. E o ideal é que fique no quarto lá, que acho que se não me engano é 3 ppm, né? Aquele quarto, o antepenúltimo, né? Dessa listinha. Aí ele tá recebendo o primeiro. Ou seja, já foi consumido um pouco. Já foi consumido. Eu tinha colocado quanto? Tinha colocado uma gota a cada 2 litros. Foi isso que eu coloquei. Uma gota a cada 2 litros. E aumentou, mas não tanto quanto eu gostaria. Então agora eu vou colocar uma gota por litro mesmo. Esse aquário tem 40 litros? 42 litros? 40 litros? Então eu vou colocar 40 gotas, né? De amônia. Que é esse potinho, esse frasquinho que eu acabei de tirar e colocar na tampinha vermelha ali. E agora eu coloquei na seringa. Eu não vou apertar com tudo a seringa. Eu vou usar ela pra fazer... Usar ela como... Como conta gotas mesmo, ó. Tô contando as gotas. Vão dar 40 gotas aí. Tá? E como que funciona isso? A ideia desse tipo de ciclagem é pra não precisar utilizar peixes. Porque a amônia fica sempre tendo pico alto. E aí baixa e sobe, baixa e sobe, baixa. E meio que sem controle. Quanto que produz o excesso de excremento e das rações que se colocam. Ou seja lá o que for, de orgânico que se coloca aí dentro. Quanto que se produz de amônia? Eu não sei. Não é possível controlar. Não há o controle. Que nem eu fiz agora. Meia gota. Agora uma gota com dois litros. Agora uma gota por litro. Não tem como ter esse controle. Né? E aquele vídeo foi o vídeo do dia 29. Agora o vídeo já é dia 31. Então aí quatro dias já de ciclagem, né? Vocês verificaram que eu coloquei uma gota por litro. Então realmente foi muita amônia. Aí ficou no antepenúltimo quadradinho ali. Se eu não me engano 13 ppm. Bastante pesado já de amônia, tá? E agora dia 31 de março. Nesse vídeo do dia 31. Vou fazer a verificação da amônia. Como que ficou a amônia e já do nitrato. Pra eu poder acompanhar como que ficou. Porque assim sabe, né? A amônia é consumida pelas bactérias que transformam em nitrito. Perdão. Que transformam da amônia pro nitrito. Aí outras bactérias do ciclo do nitrogênio transformam em nitrito pra nitrato. E finalmente o nitrato vai virar nitrogênio. Pelas bactérias anaeróbias. Que geralmente não há dentro dos aquários. Nesse eu espero que tenha. Não tem o teste aí pra fazer. Ou então as plantas consomem também o nitrato. Ou a gente tira na TPA. O que eu vou verificar? Nesse teste. É se já zerou a amônia. Que tava em 3 ppm. Tava na antepenúltima faixa ali. Se zerou a amônia. E se o nitrito aumentou. Que é o meu interesse. Porque essa é a ordem. A amônia fica alta. O nitrito fica zero. Aí depois a amônia baixa. E o nitrito aumenta. Aí em seguida. Durante a ciclagem. Os dois se zeram. É essa ordem que se segue. E é por isso que a gente tem que fazer esses testes. Pra gente saber se tá acontecendo essa ordem. Se tá evoluindo a ciclagem. E como que tá evoluindo. Pra que quando chegar no ponto em que os dois testes estiverem zerados. A gente saiba. Opa. Finalmente concluí a minha ciclagem. E não ficar preso no negócio de. São 30 dias de ciclagem. São 7 dias de ciclagem. São 60 dias de ciclagem. São X dias de ciclagem. Né. A ciclagem pode funcionar usando ou não aceleradores biológicos. Nesse caso eu utilizei. Eu utilizei acelerador biológico. Vocês podem usar da marca que vocês quiserem. Todos são muito parecidos. Em pó. Em líquido. E que seja. Todos são bem parecidos. Mas o importante é. Seja como vocês fizerem. Com peixe. Que eu recomendo que não. Porque é muito estressante para os animais. Ou colocando ração. Ou colocando carne. Ou colocando a própria amônia. Que eu achei mais interessante agora. Seja como for. É bom que vocês façam esses testes. O da esquerda ali. É o da amônia. Que tá amarelinho. Tá zerado. Tá zerado. Tá. E esse já é o quarto dia de ciclagem. E verifique que o nitrito subiu. O nitrito subiu. Que até o último nitrito tava zerado também. E nessa agora ele subiu. Ou seja. Zerou a amônia. O que eu coloco de amônia lá. As bactérias já conseguem. Já tem bactérias o suficiente. No aquário. Nos elementos de filtragem do aquário. Biológico. Né. Já tem bactérias o suficiente. Pra zerar uma alta carga de amônia. Que em questão de dois dias. Cerado. Mas ainda não de nitrito. Pra nitrato. Ainda não. Porque o nitrito tá alto. Não tá no mais alto possível. Mas tá quase. Então o próximo passo é isso. É dosar novamente amônia. Fazer mais uma dosagem de amônia. Porque tem que alimentar essas bactérias. Né. E fazer a verificação daqui a dois dias novamente. Pra ver se o nitrito baixou. Se não baixou. Segue fazendo esse processo. Então a gente vai dosar novamente amônia. Ainda estamos no dia 31 de março. Tá. Ainda estamos em 31 de março. E vou dosar novamente uma gota por litro. Porque já tem bastante bactéria aí. Foi insuficiente uma gota a cada dois litros. Pra esse meu setup aí. A gente inicia de uma a cada dois litros. Porque se for. Se uma gota por litro for demais. Dá tempo de voltar. Se colocar uma pra cada dois. Né. Se colocar uma pra cada um. E for demais. Não tem muito o que fazer. Tem que promover TPA. E o aquário nem montado foi ainda. E já tá fazendo TPA. Mas é isso aí. Começou dia 27 de março. Domingo. E aí nós estamos na quinta-feira. Dia 31 de março. Amônia zerada. O nitrito alto. Então já estamos na metade do ciclo do nitrogênio. Já que não faremos a medição de nitrato. Né. Eu tô contando com basalto. Que a princípio o basalto no interior dele consegue fazer essa conversão do nitrato pro nitrogênio. Tô contando com plantas que eu vou colocar. Né. E vou ficar atento também ao comportamento dos peixes. Geralmente com nitrato alto. Eles ficam ofegantes. Eles apresentam esse comportamento visual. Que não estão satisfeitos. E aí a gente promove a TPA. Certo pessoal. O ideal é ter um teste de nitrato. Eu acho ele um pouco caro. Ainda não adquiri. Mas. Inevitavelmente eu vou acabar fazendo isso. Porque é importante. Pra verificar toda a etapa. Do ciclo do nitrogênio. Né. Então aí foi colocada a amônia. Esse já é o dia 31 de março. Quinta-feira. Quatro dias de ciclagem. E já estamos na metade. Isso com acelador biológico. E com esse setup aí de filtragem. Que eu já expliquei bem no vídeo anterior. O vídeo sobre a montagem. O primeiro vídeo da montagem do aquarinho da Ariana. Inclusive ela que montou. Eu fiz a explicaçãozinha no final e tal. Mas ela que montou. Nesse agora eu ainda vou fazer uma coisa que eu não fiz. No outro vídeo anterior. Eu vou verificar se a amônia que eu coloquei. Isso já é após vários minutos. Eu vou verificar se a amônia que foi colocada agora. Ela estava zerada. Vocês lembram? Eu acabei de fazer o teste. A amônia estava zerada. E o nitrito estava. Ligeiramente elevado. Ali quase no máximo. Ligeiramente não. Estava quase no máximo. Então agora eu vou querer saber. Eu quero saber se a amônia realmente subiu. Ela está bem alta. Porque eu quero que ela esteja bem alta. Porque daqui a dois dias. No sábado. Agora é quinta. Trinta e um. No dia dois sábado. Eu vou fazer esse teste novamente. Eu quero que essa amônia esteja zerada. Mas eu quero saber zerada de quanto para onde. Da onde para onde. Eu quero que ela tenha subido. E como vocês podem ver. Não está mais amarelinho. Estava zerada agora há pouco. Não estava não? Agora está alta. Consegui fazer a amônia ficar alta. Só com quarenta gotinhas ali dentro da água. Já está no penúltimo. Talvez aí. No penúltimo. Até no último grau. Da escala. De amônia total do teste da Labcom. Está bem alto. E o sucesso. Na minha opinião. Vai ser se em dois dias. Novamente zerar. E aí eu quero ver se as bactérias. Que convertem nitrito para nitrato. Também. Vão ter conseguido zerar o nitrato. Porque o nitrito agora está relativamente. Está consideravelmente alto. Arianna me ajudou aí. Mulheres enxergam cores melhor que os homens. Pelo menos aqui em casa. E ela me ajudou. Realmente está no penúltimo grau ali. De colorimetria. Da tabela colorimétrica do teste da Labcom. Então vamos ver agora. Se realmente conseguir zerar. Se o sistema já está conseguindo zerar. E já com alguns camarõezinhos. A gente já colocou alguns camarõezinhos. Eu estava tão, tão absurdamente confiante. Eu fiz um teste antes. E aí já... Vocês vão ver qual é o resultado. Porque eu fiz novamente. Eu fiz duas vezes no mesmo dia. Acordei confiante nesse dia. E aí fiz o teste. Por isso que eu comprei os camarõezinhos. Logo no horário ali do... Do meio dia. Mas vou fazer novamente o teste para vocês. Lembrando que as bactérias. Aceleradoras do ciclo de nitrogênio. As bactérias nitrificantes. O acelerador biológico. Foi colocado só no domingo. Dia 27 de março. Agora estamos no dia 2. De abril. No sábado. Então no domingo eu coloquei as bactérias. E não coloquei mais. As bactérias que eu coloquei. O acelerador biológico. Foi só lá no domingo. E elas... Foram multiplicando. Foram crescendo. E foram... Convertendo amônia em nitrito. E nitrito em nitrato. Sem adicionar mais nada. Só. E inclusive sem filtragem biológica externa. Era tudo interno ali. Tudo nessa... Nesse padrão de filtragem biológica de fundo aí. Né? Esse padrão antigo aí. Essa releitura do sistema Jauber. Da década de 70. Se eu não me engano. O pessoal da antiga aí deve saber confirmar pra mim. E é isso. Vamos então pra... Pra prova dos nove. Né pessoal? Realmente a amônia foi zerada? Naquele alto grau de amônia que tava... Dois dias atrás. Foi zerada? Novamente? O nitrito tá alto? O nitrito zerou? Em que ponto do ciclo a gente tá? Se o nitrito tiver zerado, a amônia tiver zerado. Acabou. Chega. Vambora. O aquarinho tá pronto. Né? Lembrando que não pronto pra encher de bicho aí dentro, né? Pronto pra gente ir colocando a fauna aí aos poucos. E fazendo novos testes. E se precisar colocar mais bactéria do ciclo de nitrogênio, mais acelerador biológico, né? Pronto nesse sentido. Pronto pra que comecemos. Não pronto pra que... Colocar tudo uma vez só no aquário não é um projeto de um mês. Não é um projeto de 15 dias. Não é uma coisa que terminei, pá, coloca ali, entendeu? Terminei esse carrinho de mão, enche de areia. Não funciona assim, né? É uma coisa que é paulatina. Tem que ser feito aos poucos. Até porque problemas podem acontecer. A fauna pode ficar doente. A gente tem que colocar, às vezes, remédio no aquário inteiro. Aí já prejudica a filtragem biológica. Essas bactérias que a gente cultiva aí, elas vão morrer junto. Aí a gente tem que fazer uma ciclagem com os animais ali dentro. E aí já é mais complicado, sabe? Então, o ideal é a gente ir devagar. Então, a gente vai verificar se a ciclagem foi concluída pra iniciar a colocação de fauna ali dentro. Esse é o objetivo da ciclagem. O aquário ciclado não significa um aquário maduro. São coisas diferentes. Um aquário ciclado a gente consegue aí 7 dias, 10 dias, até uns 30 dias, 60 dias. Dependendo de como a pessoa faz. Agora, o aquário maduro demora aí de 8 meses até 1 ano e meio, mais ou menos. Às vezes, até 2, né? E como vocês podem ver, pessoal. Intrito zerado. Absolutamente zeradinho. E a amônia também. Tá ali, opa, caiu. Ventania aqui da praia. Zeradíssimo. Zeradíssimo. Então, vocês podem ter visto aí, acompanhar, puderam testemunhar e presenciar o ciclo do nitrogênio feito, uma ciclagem do aquário feita em 6 dias. Começou dia 27 de março, terminou hoje, sábado, dia 2 de abril. De domingo a sábado. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, compartilhem nos grupos do Facebook de vocês aí, do WhatsApp. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Curtam o vídeo. E até o próximo. No próximo, vou estar fazendo a adaptação da dureza do aquarinho. Beleza? Um abraço.